Felipe Alves era jogador de Varso. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a história do camisa 1 de São Paulo. É uma baita história de superação. Felipe Alves começou no Paulista em 2007, onde ficou até 2011, porém não teve muitas oportunidades. Em 5 anos fez apenas 23 jogos. Entre 2011 e 2015 rodou por times modestos, como Atlético Sorocaba, Vitória, Guaratinguetá. Muitas vezes não tendo chance, e quando tinha fazia em média 15 jogos por ano. Nesse meio tempo o Aldax de Osasco comprou o seu passe e ficou emprestando ele por aí. Até o ano de 2016, quando ele se destacou no Paulistão. Não só ele, como todo aquele time do Aldax. Só que aí o Paulistão acabou, o Aldax ficou sem calendário e dispensou vários jogadores. E por isso o Felipe Alves virou jogador de Varso. O GE fez uma matéria com ele na época, onde mostrava que ele ganhava 80 reais por jogo no Varsier. E só aos 28 anos de idade já. Até o ano de 2018, quando o Diniz assumiu o Atlético Paranaense. E de forma inesperada, levou o Felipe para lá. E com a reserva no cap, veio a grande virada do Felipe Alves. Rogério Senna impediu sua contratação no Fortaleza. Lá fez mais de 140 jogos, conquistou 4 títulos e se tornou ídolo. E em 2022 chegou ao São Paulo o Futebol Clube. Novamente a pedido de Rogério Senna. E é isso, num dia você está jogando na Varso e no outro você é o camisa 1 do maior time do Brasil. Você pode até discutir a qualidade do Felipe Alves, tudo bem. Mas que é uma baita história de superação, você pode ter certeza.